Bom, é isso mesmo, hein, rapaziada? Vou te ensinar como é que você vai fazer pra ganhar as suas chaves de habilidades, tá? Mas, primeiramente, você tem que saber a diferença entre a chave de habilidade e a ficha de habilidade, tá, rapaziada? Tem muita gente que, por incrível que pareça, não sabe, rapaziada, mas vamos lá. A ficha de habilidade, começando pela ficha, tá? A ficha de habilidade, rapaziada, ela serve pra você evoluir os seus emotes, tá? Pra você upar os seus emotes, pra desbloquear as outras formas do seu emote, tá? Ah, então é pra isso que serve a ficha de habilidade, fechou? Ah, virizinho, e a ch... Toma! Ui, errei, rapaziada, e a chave, ó, igual o meu emote ali, ó, meu emote tá evoluído, vocês viram? Meu emote aqui, rapaziada, um, ó, ele tá evoluído, é que eu tô errando mesmo aqui no povo, né? Mas, virizinho, e a chave de habilidade? Essas são coisas parecidas, tá, rapaziada? A ficha de habilidade, a chave de habilidade é bem parecida. Vamos lá, virizinho, e a chave de habilidade, né? Pra que que serve, rapaziada? A chave de habilidade, ela serve pra você liberar emotes, tá, rapaziada? A ficha é pra evoluir, e a chave é pra liberar. Caramba, errei, velho, não peguei o carinho ali, velho. Então, agora você já sabe pra que que serve tudo, né, velho? Mas, calma aí, deixa eu só terminar essa partida aqui. Esse dinossauro aqui tá na minha maldade, velho. Esse dinossauro aqui tá na maldade, tá, rapaziada? Esse dinossauro ali, velho. Nossa, velho, isso aqui é difícil, mano. Olha que dinossauro alazarento, velho. Nossa, eu passei ele, filha. Ô, louco, velho, que vira a volta. Que burla foi essa, minha rapaziada? Essa burla aqui vale o seu like, hein, minha rapaziada? Nossa, velho, que burla foi essa, meu amigo? Caramba, rapaziada. Olha lá, velho, ganhamos ponto pra caramba aqui, velho. Tá maluco, rapaziada. Bom, vamos então aqui pro que interessa, né, rapaziada? Como ganhar aí as chaves de habilidades, rapaziada? Rapaziada, a primeira forma é na jornada Istanbul, tá, rapaziada? Igual vocês estão vendo aqui, ó, jornada Istanbul. Aqui, rapaziada, você vai conseguir algumas chaves de habilidade. Tá vendo aqui, ó, chave de habilidade 50. Vamos ver se a gente consegue mais pra cá, ó lá, ó. Chave de habilidade 50. Aqui já deu 100. Vamos ver se tem mais uma, ó. 150. Vamos ver se tem mais uma, rapaziada. 200. Vamos ver se tem mais uma, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não tem mais. Mas então aqui já é 200 chaves de habilidades, tá, rapaziada? Caramba, Vinizinho, é muita coisa. É muita coisa, minha rapaziada, tá? É 200. Vamos pegar isso daqui que a gente gosta, tá? Aqui pode já dar pra pegar chave de habilidade também, né, rapaziada? Mas não dá. Bom, rapaziada, pelo que eu sei, na roleta não dá, tá? A roleta é só a ficha de habilidades, tá? Igual eu mostrei no outro vídeo. Vamos aproveitar aqui pra dar aquela giradinha de cria, né, mano? Que a gente gosta. Então vamos ver aí o que que a gente vai... Nossa, 500 gemas? Nossa, rapaziada, agora eu sonhei, hein, velho? Caramba, rapaziada, agora eu sonhei demais, mano. Imagina a gente ganhar 500 gemas, tropa? Nossa, eu ia ficar feliz demais nesse vídeo aqui, Zé. Vamos pegar aqui mais 10 geminhas, ó, que a gente gosta de geminhas, tá ligado? Nossa, imagina, né, ganha 500 gemas, rapaziada. Ave Maria, tropa. Misericórdia. Deixa eu só, rapaziada, trocar essa minha skin. Cadê, velho? Personalizar. Vamos botar aqui no mítico. Vou botar a skin do Mr. Beast, rapaziada. Tô com vontade de botar a skin do Mr. Beast. Caramba, velho. Tô clicando em tudo. Menos no negócio certo, rapaziada. Personalizar. Mítico. Mr. Beast. Pronto, velho. Agora sim nós estamos usando a skin do Mr. Beast. Virizinho, qual que é a segunda forma, rapaziada? Vamos lá, deixa eu só ver, ó, em eventos a gente também não consegue tá ganhando chaves de habilidades, tá? Em torneios também não, tá? Talvez futuramente a gente consiga ganhar aqui nos torneios, tá? Mas, Vinizinho, qual que é a outra chance de você conseguir chaves de habilidades? Rapaziada, a outra chance é simplesmente aqui no passe, tá, rapaziada? Calma, Vinizinho, eu não tenho passe. Calma, rapaziada. Você tendo passe e você não tendo passe você vai conseguir. Porque, olha aqui, ó, sem você ter o passe, rapaziada, você ganha 25 chaves de habilidades, ó. Vou até resgatar aqui, porque eu tenho uma moedinha ali, ó. Vou até resgatar. E quando você tem o passe, você ganha 50, tá? Mas, se você tiver o passe, você vai ganhar as 25, mais 50. Então, são 75 chaves, tá, rapaziada? Mas, pra você que não tem o passe, fica tranquilo que você pode resgatar ainda, ó, sem o passe, beleza, rapaziada? Rapaziada, tropa, são essas aí as duas formas que tem de você conseguir ficha de habilidade pra você desbloquear seus emotes, tá, velho? Poderia ter mais forma? Poderia ter mais forma, né? Mas, infelizmente, não tem. Talvez, futuralmente, venha mais formas aí, né, mano? E detalhe, rapaziada, você que tá pensando aí, vai, se compra ou não compra o passe, uma dica pra você, meus amigos. Compra, esse aqui eu já matei. Aí, ó, já matei foi dois, logo de uma vez, velho, né, Maria? Uma dica pra você, rapaziada, compra o passe, matei mais um. Meninzinho tá matante hoje, hein, rapaz? Uma dica pra você, rapaziada, compra o passe, porque através do passe você pode recuperar todos os emotes que você não conseguiu pegar, velho. Então, é muito bom. Caramba, outro MrBeast, não, isso aqui não vai ficar assim, não, rapaziada. Ui, ah, vai, errei, mano, errei, mano, errei. Agora ele pode me matar, velho. Beleza, calma aí, vamos pulando aqui, velho, tranquilo. Ih, ele se matou sozinho, velho, tremeu, rapaziada. Ele tremeu, tossarei, então você também. Ai, meu Deus, quase que eu me matei, rapaziada. Quase que eu me matei aqui sozinho, tropa. Ó o Tertaruga Ninja, toma, sai daqui, rapaz, sai daqui, não vem pra cima de mim, não. Eu tô suave aqui, hein, rapaziada. Nossa, o negócio aqui tá louco, hein, tropa. Olha esse cara, velho. Nossa, eu errei, mano. Nossa, rapaziada, eu errei, velho. Calma. Ele vai vir pra cá, ó, ele vai vir, ó, toma. Ui, ele pulou bem na hora, rapaziada. Nossa, ainda bem que ele não tem emote, rapaziada. Se ele tivesse emote, ele já tinha me acertado já faz tempo, velho. Hum, deixa eu subir pra cá, beleza, consegui. Deixa eu subir pra cá, eliminar o Tertaruga. Não eliminei, velho, que merda, velho. Nossa, rapaziada, isso aqui tá impactante, velho. Isso aqui tá emporgante, velho. Só eu e o maluco aí, ó. Hum, aqui deu reparação. Ai, não, 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 não. Ganhei. Ai, ele ganhou, velho. Nossa, velho, como que ele conseguiu ganhar isso aqui ainda, tropa? Isso aqui foi mentira. Isso aqui foi mentira, hein, rapaziada. Tamo quase pegando ali o XP já da madeira, hein, rapaziada. Já, já nós sai dessa madeira, é que eu não tô tendo muito tempo pra jogar. Mas, enfim, rapaziada. Aí, aqui, ó, você pode ver que eu já vou liberando mais coisas do passe, né, mano? Mas, enfim, rapaziada. Só essas duas formas façam que vocês vão conseguir muitas chaves de habilidades. Fechou, tropinha? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.